Tendo azar pra caramba, mas não tem problema, vamos vir aqui, o Gustavo, opa, 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 se eu descer aqui, eu vou conseguir pelo menos ferro, interessante, ferro já é um pouco importante pra gente, né, pra caramba, pra gente. E aí, por fim, cabuloso, aqui quem fala o Dengoso, e o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft pro canal, sim, eu sei que vocês gostam muito, e Deus, você é um cabuloso, você deixa o like pro Dengoso, se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo, é uma coisa muito importante, mas é que tá, hoje nós estamos aqui com uma série de Minecraft, que é a prova de tudo, A gente tá aqui com uma galera muito legal, que é eu, Pedro, Inê, o Cole, o Edu, o Tiff, o Donatello e o Gustavo, beleza? A gente começa já com 15 Lucky Blocks, e a gente vai poder abrir na hora que a gente quiser, mas aí que tá, o chat tem que ficar ativado, e a gente vai começar isso daqui, mano, vai ser louco demais, eu tô louco pra ver como é que vai ser. Eu vou já pegar madeira aqui, eu acho que não é uma boa a gente pegar, tipo, as coisas direto, tá ligado? Deixa eu matar essa galinha aqui, porque galinha é top, deixa eu pegar esse ovo, vamos pegar bastante recurso, porque o que acontece? Aqui nessa série, meio que existe nada mais e nada menos que espécie de desafio, e cada desafio que você faz, você vai recebendo algumas coisas com o tempo, então, se eu ir pegando esses materiais, meio que, esses materiais, tipo o ovo e tudo mais, que não se usa muito, Talvez dê tudo certo, a gente consiga, no final, uma coisa boa, tá ligado? Então, já vamos vir aqui, eu acho que eu vou ter que, é, vou ter que fazer isso mesmo, deixa eu vir aqui, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer aqui, rapidão, uma picareta, pra eu já fazer itens de pedra, mano, item de pedra aqui, vai ser sensacional, tá geral já fazendo essas coisas mesmo, que é o início de tudo, porque a gente tá aqui na prova de tudo, mano, a prova de tudo, E a gente tá com alguns mods muito legais, uns mods que vocês já conhecem, se vocês acompanham o canal da galera, faz tempo, fez o que? Entendi, foi nada, ele falou, Edu, mas não fiz, será que já tem desafio, eu não tô sabendo? Entendendo nada, será que tem desafio, eu não sei? Eu não faço ideia, mano, não faço ideia, não tô entendendo nada que essa galera tá falando, ó, vamos vir aqui pra neve, só que a neve não é coisa, desafio de hoje, Fazer um book and a quill, recompensa fazer um full dima, ah, entendi, acabei de ver ali no chat, ok, obrigado, tiff, acabou de mandar, então é isso que a gente tem que fazer, um book and a quill, então quer dizer que a gente vai precisar de cana de açúcar, a recompensa vai ser um full dima, tá, vamos lá, vamos atrás disso, vamos atrás desse negócio, Porque aqui tem um litoral, e nesse litoral a gente vai encontrar as coisas pra poder fazer, a gente tem aqui couro, couro, me dá couro, vaca, vaquinha, me dá couro, que... Ai, o Edu tá aqui, mano, entendi, entendi, deixa eu vir aqui, ó, deixa eu matar esse daqui, que é a Lula, pra eu conseguir o Ink Sec, e aí a gente já vai começar os negócios, então vai ser mais ou menos isso no básico, deixa eu comer um pouquinho, beleza, vamos lá então, vamos fazer assim, beleza, conseguiu o Ink Sec, tamo, suave, tá, vamos vir aqui, Deixa eu procurar o que que eu preciso, precisaria de couro, e além de couro, eu ia precisar de cana de açúcar, né, pra poder fazer o papel, só que eu acho que vai ser um pouco difícil encontrar cana de açúcar por aqui, na real, eu não tô encontrando de jeito nenhum, mano, eu não tô encontrando de jeito nenhum cana de açúcar aqui, a gente tem algumas vacas, até aí tudo bem, calma, beleza, a gente conseguiu couro já, então dá pra gente fazer o livro, Só que a gente não tem, meio que, o que a gente mais precisa, e seria nada mais e nada menos que um, que cana de açúcar, eu não tô vendo cana de açúcar aqui, eu não tô vendo cana de açúcar, mano, a gente vai ver se a gente encontra isso até o final do episódio, mas cana de açúcar que nasce mais ou menos aqui nessa área, não tem nada, mano, não tem nada, Ah, mano, achei, achei cana de açúcar, achei cana de açúcar, achei cana de açúcar, a gente vai pegar aqui a cana, a gente vai pegar aqui a cana, peguei, peguei, peguei tudo, mano, pro Pedrão não pegar, então é mais ou menos isso, bora lá, vamos vir aqui, a gente vem aqui, passou aqui, nossa, mano, passamos na frente do Pedrão, E pegamos já tudo, a gente precisa dos três papéis, e a gente coloca aqui, o Pedrão fez, aí a gente acha que deve colocar isso daqui, isso daqui, pronto, fiz, fiz, pronto, acabei de fazer, acabei de fazer, e pronto, será que conseguiu um full de uma já de começo? Eu não sei, então foi eu, Edu e Pedrão, pelo menos aparentemente foi isso, aparentemente foi isso, acabei de fazer aqui, se eu não me engano são os três primeiros que fazem, o Pedrão conseguiu e eu também consegui, então estamos suave, tá ligado? Claro, conseguimos um full de uma pro próximo episódio, a gente ainda vai ver, bora lá então, bora vir aqui, porque eu tô ligado que a gente vai precisar de material, tem várias coisas, o Edu já foi pra uma caverna, isso não é nada bom, isso não é nadinha de bom, possivelmente ele já deve estar atrás de monstros e tipo, atrás de minérios do Power Jam, pra poder conseguir várias coisas, mano, isso não é nada bom mesmo, Ai que raiva cara, vamos então vindo aqui, opa, achei uma caverna, achei uma caverna que não tem nada, beleza, eu acho que vou ter que começar a construir a minha própria caverna, vai ter que ser desse jeito, mas não tem problema, a gente resolve né, eu hein, calma aí que aqui ó, parece que tem alguma coisa, olha, 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 vamos vir aqui ó, quebrar esse negócio, chamar o carvão, vamos pegar carvão, pra gente poder fazer um pouquinho de tocha, beleza, então tá tranquilo, está tranquilo, ok, ok, beleza, então vamos lá mano, tamo ficando cada vez melhor, tamo vendo aqui, que a gente, ah, eu vou pegar esse carvão aqui e eu já vou ir pra cima daquela caverna, vou ruxar a caverna louco mano, vou ruxar a caverna louco no resto desse episódio, porque é isso que a gente tem que fazer, eu tô louco pra ir bem nesse negócio, eu vou ir sem medo, se eu perder eu perdi, se eu não perder eu não perdi, a gente tem uma estratégia que a estratégia é bater nos outros, é isso que a gente tem de estratégia, essa é a nossa lei, essa é, pelo menos é a minha lei né, a de vocês eu já não sei, mas tá, vamos lá então, vamos vir aqui ó, já vamos lá, vamos cair aqui, vamos pra dentro, pra ver se a gente encontra algumas coisas mano, olha, olha, tamo, tamo encontrando aqui exatamente nada, que droga mano, que droga, getting an update, então quer dizer que tem gente que já conseguiu ferro, mas eu não consegui nada, e o Edu acabou de morrer pra um esqueleto mano, o Edu acabou de morrer pra um esqueleto, vamos ver como é que vai ser, porque se ele morreu pro esqueleto o negócio foi, foi feio, que negócio horroroso morrer pro esqueleto agora hein, mas tá, vamos vindo aqui mano, vamos subir tudo mais, eu tô tentando entender, onde que é que a gente vai colocar isso daqui mano, eu tô tentando entender, mas não vai mano, não, eu juro pra vocês que não tá indo, tentando encontrar alguma caverna, só que essa caverna vai ser impossível de encontrar, aqui não tem nada, pô, se eu não encontrar uma caverna, vou ter que ir atrás a própria, tá ligado, e vai ter que ser isso, vai ter que ser isso que a gente vai fazer, ai mano, que bom que eu já consegui um desafio, então quer dizer que o primeiro desafio a gente já tem mano, isso daí é uma coisa maravilhosa, olha quem tá aqui, se não é o Gustavo, o Gustavo aqui mano, que da hora, que interessante, eu não vou bater nele não, até porque eu não sei, ele não deve ter item, eu não devo ter item também né, eu não tenho item pra poder bater nele, vai que ele puxa uma espada zona lá boa, mas se ele tava vindo daquela direção, talvez quer dizer que não tenha nada de bom aqui nessa área, mas não tem problema, vamos vir aqui, o Edu tentou nadar na lava, beleza, eu acho que o Edu tá se dando mal, ele tá tendo muito azar mano, ele tá tendo azar pra caramba, mas não tem problema, vamos vir aqui, o Gustavo, opa, 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 se eu descer aqui, eu vou conseguir pelo menos ferro, interessante, ferro já é um pouco importante pra gente né, é importante pra caramba pra gente, então bora lá, bora fazer aqui o negócio, bora indo quebrando e tal, bora indo, beleza mano, beleza, a gente já vai, ok, ok, vamos ver, vamos ver, olha, não tem mais ferro, vou ter que subir mano, eu vou ter que subir, e meio que esse ferro aqui, o que eu peguei de ferro foi muito pouco, então quer dizer que eu tive um grande prejuízo agora, eu vou ter que subir agora, porque essa caverna não tá muito boa, não tá aquela das melhores, foi uma ravina não, não muito feliz, mas não tem problema, vamos subindo, e aí a gente pelo menos já tem o full dima e tudo mais, a gente precisa pelo menos de ferro pra poder fazer balde e essas coisas do tipo, principalmente uma espada, é, além da picareta né, então a gente só precisa de ferramenta pra falar real, ferramenta é o que a gente precisa no princípio, mas vamos lá, vamos vendo, vamos vendo mano, vamos ver como é que vai ser, bora lá, vamos subindo, vamos ver, tá tranquilo, por enquanto nenhum esqueleto, nem nada assim do tipo, já conseguimos bastante material pra gente poder subir, eu acho que tem um pouquinho mais de ferro ali, tem, acho que vale a pena a gente tentar pegar esse ferro que tá logo ali, então, tem tanto ferro quanto ali também, então vamos ali nesse daqui, que eu acho que tá mais perto né, pra falar real tá bem mais perto do que o outro, beleza, a gente vem assim, e já vai pegando o próprio ferro, que a gente vai conseguir bastante ferro, pelo menos o suficiente, pra gente poder ter uma armadurinha, uma coisa assim do básico e tudo mais, pra na final a gente já tá como muito louco, tá ligado, então, nossa, veio bastante ferro aqui, cara, veio bastante ferro aqui, eu ia precisar de uma crafting table, que exatamente é o que eu não tenho agora, então, preciso subir ali um pouquinho em cima e pegar um pouco de material, então, vamos vir aqui ó, pegar madeira né mano, pegar madeira, que é isso que a gente precisa, deixa eu vir aqui, deixa eu começar a pegar madeira, vai na picareta mesmo, não vai mudar nada se eu for na mão na picareta, no máximo só vai mudar tipo, a durabilidade da minha picareta, não sei nem porquê, então eu sou eu fazendo desse jeito, mas tá, vamos lá, quebrando tudinho, quebrar essa árvore pelo menos, a gente já vai ter uma meio que uma espécie de base, tá ligado, a gente já tem aqui uma espécie de base, onde a gente pode colocar nossa crafting table, e aí sim, fazer nossas coisas mano, aí, 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 aí sim, aí sim, aí eu gostei, aí eu gostei, tá, o que eu vou fazer agora é isso daqui, exatamente, uma fornalha, pra gente vir aqui e aquecer os nossos ferros, eu tô com 16 ferros já, bastante mano, e tem mais ferro aqui, então, beleza, tamo com bastante ferro mesmo, mesmo mano, então vamos lá, tamo bem, não tamo mal não, tamo bem, uhul, o que a gente ganhava de recompensa mesmo, eu não prestei atenção muito bem no que o time falou, a gente ganhou um full dima de recompensa, então beleza, eu vou fazer espada, como vou fazer outras coisas do tipo que eu acho que eu vou precisar, tá ligado, eu vou fazer aqui uma espada de iron, eu tô fazendo espada de iron igual a minha cara, mas tá bom, e aí eu vou fazer também uma picareta de iron, que a gente vai precisar com toda a certeza do mundo, porque é uma coisa muito útil do Minecraft, então bora lá, vamos esperar queimar aqui e tudo mais, vai, vai ficar tranquilo, vai ficar tranquilinho mano, vai ficar uma belezura, nossa mano, meu mano, tá zoando que o meu mouse bugou mano, tá zoando que o meu mouse bugou, não, tá zoando com a minha cara, não, tá zoando com a minha cara, você tá de sacanagem, tá de sacanagem que eu tô assim desse jeito, não era pra isso ter acontecido, mas tá, não tem problema, vamos vir aqui, vamos pegar a picareta de ferro, e aí a gente vai quebrar isso daqui com a picareta de ferro mano, uou, conseguiu um bow, ok, beleza, a gente tem agora um bow, a gente tem algumas flechas, ok, e a gente conseguiu também aqui um disco de música, então quer dizer que a gente não tá tão em apuros assim, beleza, eu achei que o negócio ia ficar tenso agora, achei que eu ia morrer agora desse jeito, do jeito que aconteceu as coisas, mas é só deixar esse bloco aqui um pouco desse jeito, que agora a gente tá tranquilo, a galera eu acho que tá muito bem, a gente vai conseguir esse full dima que vai ajudar bastante a gente a poder se locomover, e aí a gente vai ter o Edu e o Pedrão pra gente poder disputar mano, é, vai ser difícil, mas nada impossível mano, nada impossível, bora lá, deixa eu pegar aqui um pouco mais de ferro, tá, ok, ok, eu não faço ideia do que a gente pode fazer, eu não faço ideia do que a gente pode fazer agora, pra falar real, olha, a gente tem aqui esse book da Quill, que a gente fez, e a gente vai ganhar o full dima, e a gente tem aqui algumas lucky blocks, que a gente pode deixar um pouco mais forte no futuro, mas por enquanto eu não sei o que eu vou fazer, eu só não morrer agora mano, que tá tranquilo, mas a galera tá conseguindo, algumas coisas boas, eles estão conseguindo umas coisas boas, estão minerando lá pra baixo, provavelmente, eu acho que vai ser isso que eu vou ter que fazer no próximo episódio, que vai ser minerar até lá embaixo, pra poder ter um material bom, umas coisas boas além do diamante, né, porque a gente tem aqui, a gente vai ganhar um full dima, só que o full dima não vai ser a melhor coisa que a gente pode ganhar, a melhor coisa que a gente pode ganhar aqui, são as armaduras do Power Dims, então meio que, a gente vai sair meio que perdendo, se a gente ficar achando que o full dima é uma coisa boa, tá ligado? Mas olha só galera, esse vídeo, ele vai terminando aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece, deixa o like, mas já deu demais, mas então é isso, até a próxima, valeu, falou, tchau! Tchau!